Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é mais uma vez o Cadu e hoje eu tô trazendo aqui pra mostrar pra vocês a última bateria que eu peguei pra tentar recondicionar, ok? Esse aqui é o nosso projeto do desulfatador flutuante. Eu peguei essa bateria pra tentar recondicionar e usei o desulfatador nessa bateria. Carreguei essa bateria mais ou menos umas 5 vezes com o meu projeto do desulfatador flutuante. Poderia ter sido com o outro também. A questão é que a bateria não melhorou. Eu carreguei 5 vezes e essa bateria não apresentou melhora. Agora, por último, eu consegui trazer ela de volta, ter bons resultados com ela. Então a pergunta que eu gostaria de comentar com vocês nesse vídeo é por que não estava funcionando o recondicionamento nessa bateria com o desulfatador flutuante ou com o desulfatador capacitivo comum? E por que que agora eu consegui o resultado? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o teste que eu vou fazer com essa bateria, o teste de descarga e vamos comentar um pouquinho mais sobre essa questão do sucesso no recondicionamento das baterias. Vamos lá! Pessoal, então é o seguinte. Como eu já comentei pra vocês, essa bateria aqui, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco lá em cima a etiqueta que eu coloquei. Eu peguei essa bateria no ano passado, eu usei essa bateria com o desulfatador, carreguei ela com o desulfatador flutuante, mais ou menos uns 5 cargas eu fiz nessa bateria e a bateria não apresentou melhora. Não funcionou o recondicionamento, não melhorou, não melhorou significativamente. Agora, recentemente, eu usei de novo o projeto e fiz o recondicionamento na bateria e eu vou mostrar pra vocês como a bateria reagiu muito bem. Então a questão é, a pergunta é por que que a bateria agora apresentou uma melhora? O que que estava sendo feito de errado? O que que aconteceu? Pessoal, é verdade, eu já falei, muitas vezes a bateria não tem chance de recuperar, ok? Muitas baterias, elas estão danificadas, estão em curto, estão com as placas danificadas, estão com problemas internos, então não tem como recuperar. A bateria velha desgastou, o chumbo já era. Mas muitas baterias, elas estão sulfatadas e elas voltam. Eu já mostrei no meu canal várias baterias. Você pode olhar aí nos vídeos e você vai ver várias. Não é mentira, não é invenção. Eu fiz os testes de descarga no carro, na moto, então você pode ver aí que realmente muitas baterias que são descartadas voltam, ok? Mas nem todas. Então é isso que precisa ficar bem claro, eu sempre falo isso. Mas pessoal, o que a gente pode observar e concluir nesse vídeo é que não é só o desulfatador. A gente precisa pegar o jeito do recondicionamento, precisa pegar a manha da bateria, porque a bateria engana a gente demais, ok? Esse provavelmente é o erro de muitas pessoas também. Eu fiz a carga com o desulfatador e ela não reagiu. E depois eu tive que fazer de novo o recondicionamento e aí sim ela funcionou. Ah, um detalhe importante. Um detalhe importante, logo que eu peguei essa bateria, a primeira coisa que eu fiz foi fazer os furos na bateria e colocar água destilada nela para ter certeza que ela não estava seca. Depois eu fiz os cinco ciclos de carga com o desulfatador e a bateria melhorou, mas foi muito pouco, reagiu muito pouco. Então aí fica a questão, o que ficou faltando, né? Então pessoal, não é só o carregador. Esse provavelmente é o erro de muitos. E se você quer aprender, não adianta você pegar uma, duas, três baterias, tentar mais ou menos e desistir ou falar que o projeto não funciona. Porque isso aí muita gente faz. A pessoa entra no meu canal, pega um esquema do projeto, nem assiste o vídeo, não ouve as instruções, não escuta como tem que ser feito o processo. Como tem que ser feito a carga das baterias, a descarga. Então a pessoa não assiste o vídeo, passa correndo e depois não acerta. Então não é com uma, nem com duas, nem com três baterias que você vai pegar a manha delas e a manha do desulfatador. Você precisa se esforçar, precisa praticar de verdade, ok? Pessoal, então vamos lá que agora eu vou fazer o teste nessa bateria com o aparelho para mostrar para vocês como que ela ficou agora. Pessoal, aqui é o seguinte. Bom, esse aqui é o desulfatador flutuante. Se você quer saber mais sobre o desulfatador flutuante, sobre o projeto, vê aí nos vídeos sugeridos, ok? Essa bateria, pessoal, eu peguei dia 26 de novembro de 2020, ok? O cara do Auto Elétrico me deu essa bateria. Então eu fiz algumas cargas nela e fiz as anotações aqui, ó. O resultado que eu tive foi 26 mili-ohms e 131 de CCA. O que parece bom, mas na verdade a bateria ainda estava ruim. Ela só entregava 3 watts d'hora, porque o testador também, a bateria às vezes engana também o testador, certo? Beleza. Como eu estava corrido no fim de ano, não consegui fazer muitos vídeos nem muitos testes. Eu tentei o recondicionamento na bateria. Carreguei, como eu já expliquei, e não tivemos o resultado significativo. Agora que eu voltei a atenção para a bateria de novo, que eu retomei meus testes, eu vou mostrar para vocês como que ela está. Ela saiu do carregador, saiu do desulfatador há pouco tempo, há 10 minutos, 15. Então ela ainda deve estar com uma tensão, aquela tensão de carga, né? Uma tensão mais alta, vamos ver. Olha aí, ó. Então a gente pode observar aqui o que? 13 volts. E olha a resistência da bateria, pessoal. 15.52, certo? Você lembra quanto estava aqui? O ano passado? Depois do recondicionamento? Depois de usar o desulfatador, 23 mili-ohms e 131 de CCA. O ano passado. Depois de fazer algumas cargas com o desulfatador. 23 mili-ohms e agora 15. E o CCA da bateria, 202. Ainda vai baixar um pouquinho isso aqui, pessoal. Mas olha lá, estava 131. Então, o que aconteceu? Precisa pegar a manha da bateria, precisa pegar o jeito. Não estou falando que vai dar certo em todas, que qualquer bateria tem que recuperar. Não é nada disso. O que eu sempre falo é que tem baterias que o pessoal joga fora, que dá para voltar ao trabalho, ok? Aqui, pessoal, eu fiz o teste com o CCA de 500, ó. A simulação para 500, ele me falou 40% da vida útil. Mas não dá para confiar nisso. Se eu tivesse colocado 200 do CCA, ele ia falar que está com 100% da vida útil da bateria. Mas não é um testador específico para bateria de moto, ok? Então, é o resultado aproximado. O que interessa mesmo para mim é ver o CCA que deu aqui e ver a resistência interna que marcou aqui, ok? Pessoal, eu já dei a minha cara a tapa, já coloquei à disposição meu WhatsApp para quem precisar de suporte. Respondo às dúvidas dos colegas por e-mail, dou suporte para quem adquire o e-book. Então, tem gente que ainda acha que eu estou mentindo, que eu estou brincando, ok, pessoal? As baterias podem melhorar muito. Você precisa aprender como fazer, que bateria você pode usar, que bateria dá para recuperar, como você detecta logo de cara se vai dar para recuperar a bateria ou não para você não ficar perdendo tempo. Então, você tem que pegar a manha com isso daí, ok? Quem estiver interessado em aprender, eu tenho o e-book, eu deixo o meu e-mail aí embaixo para o suporte e eu vou providenciar um curso em vídeo, onde eu vou falar tudo, tintim por tintim, vou explicar tudo em vídeo para ficar mais fácil para o pessoal entender, ok? Vou explicar todos os detalhes, os segredos, tudo que eu consegui descobrir sobre o recondicionamento de baterias para passar para aqueles que tiver interesse. Então, logo mais a gente vai ter um curso aí, o segredo do recondicionamento de baterias, ok? Pessoal, vamos fazer o seguinte, agora nós vamos fazer um teste de descarga nessa bateria aqui, tá bom? Vamos ver quanta energia vai sair dela, vamos lá? Pessoal, vou usar aqui para descarregar essa bateria, uma luminária, que vocês vão ver o consumo dela já já, uma luminária de fita de LED de 12 volts. E vou usar aqui, pessoal, um circuitinho, que é um circuito para controle de descarga de bateria, para evitar descarga para o fundo, para desligar o consumo quando a bateria atinge uma certa tensão. Esse circuito aqui está disponível lá no outro canal, se você quiser saber mais, é um circuito fácil de montar, iniciante, e pode ser muito útil. Vocês vão ver aqui, vou dar o reset aqui. Então, dei o reset no circuito, ele liga e a gente está aí com o consumo em cima da nossa bateria. A luminária de LED está gastando 8 watts, consumindo 8 watts da nossa bateria, ok? 630 miliamperes, e aqui a gente vai observar quanto de energia vai sair no total, ok? Quanto watts hora vai sair. Então, nós vamos ver aí, vamos deixar agora gastando a bateria com 7.8 watts no começo, depois vai para 6, 5 watts, e vamos ver quanto energia vai sair. Importante lembrar, pessoal, o seguinte, essa corrente de descarga aqui, ela é acima do C20 dessa bateria. Essa bateria aqui, ela é de 7 amperes. Se fosse nova, vamos dizer que ela, vamos trabalhar como se fosse de 6 amperes ou de 5, vai, porque ela é velha. Se fosse uma bateria de 5 amperes, os 10% de carga, ou a carga lenta e descarga lenta, seria de 500 miliamperes. O C20 seria de 250 miliamperes. Nós estamos aqui em 600 miliamperes. Então, nós estamos acima de 10% da capacidade dela. Nós estamos no C10, ok? O legal seria a gente descarregar ela no C20, que seria o quê? 300 miliamperes. Para ser uma taxa de descarga melhor para a bateria. Mas, para fazer o teste, nós vamos deixar assim mesmo. Nós vamos consumir dessa bateria 600 miliamperes, 10%. É carga, é descarga lenta, ok? Vamos deixar a nossa bateria descarregar aí e vamos ver quanto a energia vai sair dessa bateria para a gente poder comprovar se ela melhorou ou não e quanto ela melhorou, ok? Então, vamos deixar ela aí. Pessoal, vamos finalizar nosso teste aqui, ó. A bateria chegou em 11.7, mais ou menos. Ela ficou com essa tensão aqui de 11.7, meio baixa, porque o consumo está alto em cima dela, certo? Está 10% o consumo, ok? Ela entregou 24Wh. Vamos desligar aqui a carga em cima da bateria para ver a tensão que ela vai ficar, ok? Então, está aí. A gente vê que a bateria ficou com mais de 12. Ela só ficava com 11.7 durante a descarga, ok? Ela ainda não está totalmente descarregada. 24Wh. O que nós podemos dizer disso? Pessoal, 24Wh é para aproximadamente 1 terço da energia total que se esperaria de uma bateria dessa aí. 30% está muito bacana. Para ter uma ideia, isso aqui vai dar em torno de 24 partidas numa moto. E, na minha opinião, se colocar uma bateria dessa numa moto, ela vai durar por volta de um ano e a pessoa nem vai perceber que a bateria é usada, porque ela vai ter um funcionamento muito bom. Então, pela experiência que eu tenho, o resultado aí está muito bacana, ok? Pessoal, isso aqui, se você aprender a fazer corretamente, se você aprendeu a fazer corretamente o recondicionamento de baterias, você também consegue fazer isso. Deixa nos comentários. Se você não conseguiu ainda fazer isso com o projeto do desulfatador, se você tentou várias vezes e não conseguiu, porque alguma coisa está errada. Se você comprar o e-book e ler com atenção as dicas que tem lá no e-book, você tem que conseguir os mesmos resultados que eu, nem mais nem menos, ok? Se você comprou o e-book e tentou várias vezes e não conseguiu nada, escreve no meu e-mail, porque esses são os resultados que é para se esperar. Se você precisar de um suporte, uma consultoria, um treinamento por WhatsApp, escreve aí no meu e-mail, porque eu posso disponibilizar para você se você quiser, ok? Então, pessoal, é isso aí. Não são todas as baterias, ok, que voltam. Muitas não melhoram nada. Bateria estragada em curto, com as placas destruídas, não vai reagir. Mas várias baterias, vai acontecer isso que eu estou mostrando para vocês. Elas vão voltar 10%, 20%, 30%, 50% da capacidade de uma nova. Esse resultado, que é em torno de 30%, a bateria vai trabalhar muito no carro. Isso está sendo feito em baterias de moto, mas bateria de carro é o mesmo procedimento, é o mesmo princípio. Eu faço mais teste em bateria de moto, porque é mais rápido, mais fácil para mim conseguir as sucatas para demonstrar para vocês, ok? Mas a mesma coisa que acontece com as baterias de moto, vai acontecer com as outras baterias de chumbo. Uma dessa aqui, eu não duvido nada que ela dure mais de um ano numa moto sem apresentar problemas, ok, pessoal? E ainda vamos deixar a bateria descarregar mais aí. Se ela tiver ainda uma diferença significativa aí de armazenamento, eu vou colocar uma foto no final do vídeo aí para vocês verem, ok? E para finalizar, como eu já falei, eu vou providenciar um curso em vídeo explicando detalhadamente para você entender de uma vez por todas exatamente o que você precisa fazer, como você precisa proceder no recondicionamento, explicando tudo o que eu entendi, tudo o que eu aprendi direitinho para você através de vídeos, ok? Informações que não podem vir aqui por YouTube, vai estar disponível num curso. A princípio vai ser um curso com um preço bem menor para os colegas que já estão acompanhando o canal, para aqueles que já estão fazendo recondicionamento, que querem aprimorar, que querem entender melhor. E depois vai ser um curso mais completo, com um valor um pouco mais alto, para aquelas pessoas que se achegarem depois, ok, pessoal? Então é isso aí, se você está interessado, fique esperto. Não é mentira, não é milagre, não é exagero. Estou mostrando para vocês como se comportou essa bateria. É uma pena que eu não fiz um teste de descarga nessa bateria antes do recondicionamento. Pena que eu não registrei um vídeo para vocês verem como ela estava. Estava praticamente morta, com 3 watts hora, não durava nada, não servia para nada. E ela ficou com uma lâmpada aí de 6 watts, de 8 watts por 3 horas, sei lá, um pouquinho mais, né? E ainda está trabalhando até agora. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem desse vídeo. Desejo sucesso a todos nos projetos, nos recondicionamentos de bateria. Se você tiver dúvidas ou comentários, coloca aí para nós. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau!